e sejam muito bem-vindos ao canal leu do júnior do deserto estamos aqui em pacajus né na nossa estufa mais um dia estamos aqui e mais um sábado né estamos aqui para trabalhar vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas mudinhas foram transplantadas olha que coisa maravilhosa as mudinhas que foram transplantadas e há uma semana atrás a gente fez o plantio vamos ver se nasceu essas sementes olha só pessoal nascendo foi sábado passado né que a gente fez tá tudo nascendo galera ó sábado passado fizemos o plantio né ó para vocês verem que as sementes são sementes de qualidade né ó opa agora essa daqui não tá molhando ó algum bichinho desse aqui ó deve tá entupido ó não tá molhando isso é um perigo porque aí as outras nasce tudinha essa daqui morre porque não molha né tem que manter sempre úmido aqui também ó e não tá molhando aqui e essas aqui são outras que tem que ser transplantadas mas ficou faltando essa bandeja aqui e aí vamos transplantar essas aqui depois mais 3.000 mais 3.000 saquinho depois vamos plantar de novo mais 3.000 aqui isso aqui é no dia 22 do 10 ó foi plantada então dia 22 do 10 e 22 do 11 e 22 do 12 então no final do mês a gente já tem trabalho aí né de 22 do 12 é natal né praticamente então provavelmente a gente vá só na outra semana lá para o final do mês a gente terminar aqui o transplante delas porque elas ó só para vocês verem ó como é que tá as raízes já estão lá embaixo né não tem mais como esperar as raízes já estão lá embaixo então interessante é a gente transplantar o quanto antes essas essas aqui porque assim o que é que acontece pessoal né e hoje ela é sobre isso se você perder o time perdeu tempo a planta ela não desenvolve tanto que era para desenvolver né aqui por exemplo já temos os primeiros cavalinhos e aqui são os lotes mais antigos né são os lotes mais antigos observem que tem uns que já estão bem desenvolvidinho e quatro meses né aí a gente vai vir com adubação agora né a gente hoje vai que a gente vai fazer hoje a gente vai continuar aqui ó nosso sistema de ligação vamos puxar esse cano aqui para cá e para cá e para cá e daqui vai sair uma duas né com cinco bailarina aqui cinco bailarina aqui cinco bailarina aqui né para a gente poder fazer essa regra então muita coisa aí para ser feita né além do que outro trabalho grande aqui pessoal é tirar esses matos né tirar esses matos que tem que ser feito esse trabalho tem que ser tirado né tem que ser limpo porque senão os matos eles vão é o que que vai acontecer os matos eles vão eles vão simplesmente tirar a energia que era para ir para as plantas né uma adubação alguma coisa que era para ir para a planta não vai fazer isso né por causa dos matos e a planta fica atrofiada então é interessante a gente tá com um ponto né esse aqui foi limpo observem esse aqui foi todo limpo esse aqui também só que é muito trabalho quando tiver aqui cinquenta mil sementes cinquenta mil mudas crescendo aí vocês vão ver o tamanho do trabalho que é mas é isso por enquanto a gente está aqui ainda estamos pequeno né porque a gente está aqui fazendo crescer ainda três mil só né três mil por mês é pouco a gente quer aumentar então a gente com outra bandeja aqui ou com outra pancada aqui a gente vai precisar fazer mais duas bancadas uma duas porque aí se a gente plantar pegar seis mil a gente pega duas bancadas e duas bancadas vão crescendo então a gente vai precisar de seis mil olha aqui essa aqui é uma variegata que foi separada essa aqui é outra variegata que foi separada então é isso esse é o trabalho né todo sábado galera todo sábado a gente vem para cá né todo sábado temos muito trabalho a fazer e isso aqui é mais cavalos a gente vai plantar a gente já continuou nosso canteiro o nosso canteiro já continuou né até aqui aí agora a gente vai puxar mais e vamos continuando arredindo o terreno todinho de rosa deserto né olha aí o tanto de planta foram plantadas aqui então tem muito trabalho ainda muita vagem crescendo ó porque a ideia desse canteiro é justamente essa a gente não precisar mais a gente não precisar mais comprar é não precisar mais comprar semente né pode plantar um enxerto aqui ó enxerto lindo da sky pink deixa ela aqui vou polinizar ela com com a barbe nasceu uma coisa diferente e aí a gente fazer uma plantação de sementes diferentes aqui também ó tem que fazer uma limpeza grande aqui tirar mato por mato né então deixar tudo limpinho tirar os matos todinho muito trabalho viu pessoal aí a gente vai arrancar tudo da limpeza hoje a gente vai pegar mais planta mais quinhentas plantas né para continuar os canteiros aí da gente então o que eu vou fazer também vou também vou também polinizar né essas flores que estão abertas para ter mais sementes então esse é o trabalho meu povo eita graças a deus graças a deus graças a deus que deus deu para gente duas mãos né dois pés quem tem saúde aí levanta as mãos para o céu pessoal e agradece né que tem gente que reclama a gente tem que agradecer a deus cada minutinho de saúde da nossa vida é muito mato aqui é muito mato aqui muito mato para ser recado então vamos lá vamos pegar ali o nosso palitinho aqui ó nosso palitinho para a gente polinizar né pessoal nesse momento quero agradecer a deus né todo sábado eu vou fazer um vídeo desse mostrando como é que tá aqui a continuidade né dando prosseguimento ao nosso projeto nosso projeto tem meio milhão de meio milhão de mudas e vender para o Brasil todo né e vocês vão ver isso acontecer porque o meu deus é o deus do impossível e é para esse deus agora maravilhoso que eu agradeço do fundo do coração obrigado meu pai obrigado por tudo obrigado por minha saúde pelo meu pão de cada dia obrigado por minhas plantinhas obrigado senhor pelo meu trabalho obrigado meu pai obrigado 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 temos só a te agradecer senhor a cada minuto de vida a cada respiração obrigado meu pai pela sua vida tão maravilhosa pelo dom da vida por essa natureza tão linda tão maravilhosa eu quero agradecer a ti senhor que dá dor na honra e toda glória pra ti meu pai muito obrigado que nessa manhã de sábado quem tá assistindo esse vídeo seja abençoado com a paz com a tua misericórdia com a tua bênção com a tua graça senhor obrigado meu pai obrigado senhor ilumina cada vez mais meu pai ilumina cada vez mais a nossa caminhada ilumina também meu pai todos que estão assistindo as suas famílias as suas casas seus trabalhos as suas plantinhas só temos a te agradecer senhor e obrigado a todos vocês aí que assistem o canal Ludo Junior Rosa do Deserto eu peço né que vocês divulguem que compartilhem e quem quiser comprar o nosso curso completo de Rosa do Deserto entre em contato aí comigo tá bom entre em contato para que vocês possam ser produtores também aqui a gente aprende na prática aqui vocês veem todos os dias nossos vídeos aqui são vídeos práticos onde a gente coloca a mão na massa a gente faz acontecer com os melhores adubações com tudo que as Rosa do Deserto precisam para se desenvolver isso aqui tá só começando um grande abraço fiquem todos com Deus esse é o canal Ludo Junior Rosa do Deserto gratidão